Eu vou ensinar agora duas técnicas que vão deixar as folhas das suas orquídeas hidratadas e saudáveis como você nunca viu antes. Assista até o final para conferir. Para receber meus vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. E na técnica 2, não deixe de ver como pulverizar. A primeira técnica que eu vou mostrar para você agora é limpar as folhas das orquídeas uma vez por semana. Temos que fazer a limpeza das folhas semanalmente por dois motivos. Dois principais motivos que eu considero. O primeiro motivo é que essa poeira que vai acumulando, ela tem purezas e pode até ser bem tóxica, dependendo da região em que essa planta está. O motivo número 2 é que vai dificultar a fotossíntese da planta. Então para limpar é muito fácil. Você precisa de um pedaço de pano como esse, de preferência branco, sem soltar a tinta. Aí você molha, torce o paninho. Você passa em cima das folhas, sempre trazendo para fora assim. E vai limpando todas elas, né? Essa aqui também. Todas as folhas que você tiver da orquídea. Mas embaixo também é importante a gente fazer. Não suja tanto, mas sempre acumula alguma coisa. Com cuidado, vai passando o paninho por baixo assim, ó. De todas elas também. Na próxima quinta-feira às sete da manhã, publicarei um vídeo falando sobre rega das orquídeas. Quem tiver interesse no tema, escreva Eu Quero nos comentários. E estou aceitando também sugestões. Agora eu vou mostrar como fazer a pulverização. Que é muito importante também. Por que que é importante elas vão ficar hidratadas? Não necessariamente você regando o substrato, elas vão ficar com essa hidratação ideal que elas precisam. Porque o clima, ele pode variar de um lugar para o outro. Climas secos, é bem comum de as pessoas regarem o substrato adequadamente. E as folhas acabarem se contorcendo, secando as pontas. Em decorrência da falta de ação das folhas. Para fazer essa pulverização é muito simples. Você não precisa dar um banho nessas folhas. Não há necessidade disso. É só uma pulverização mesmo. Até porque quando se trata de Phalaenopsis, temos que tomar cuidado para não acumular água nos cálices da planta, nessas junções. Se o clima não é muito seco, não há necessidade de você molhar demais as folhas. Primeiro, a minha sugestão é que você dê bastante pressão no pulverizador. Porque dessa forma facilita bastante a pulverização. Ela vai espalhar melhor. Porque como eu tenho que molhar embaixo também, daria muito trabalho pegar folha por folha e erguer para ficar molhando por baixo. E o jeito que eu vou mostrar para você aqui, falando de folhas mais largas, tipo essas aqui da Phalaenopsis, ajuda bastante. É bem prático. Como eu dei bastante pressão já, é muito simples. Você só vai pegar, apertar o gatilho aqui, na horizontal. Está vendo? Então você não precisa virar o gatilho por baixo. É suficiente você indo na horizontal. Compartilhe o vídeo para ajudar um amigo que esteja precisando saber disso também.